Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sabedoria Católica, meu nome é Ana Luísa, pra você que não me conhece, tenho 21 anos e criei a página no Instagram Sabedoria Underline Católica, que hoje conta com quase, né, acho que quando eu soltar esse vídeo já vai ter chegado aí aos 70 mil seguidores, 70 mil almas, né, que estão aí sendo cuidadas por Deus por meio da minha página. Bom, gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês, explicando um pouco sobre a consagração à Nossa Senhora, por quê? No último vídeo que eu trouxe, né, na semana passada, né, na quarta passada, foi um vídeo mostrando a minha consagração, e vocês me perguntaram muito, 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 vocês piraram com o vídeo da minha consagração, vocês falaram muito, Ana do céu, eu quero me consagrar também, eu não sei como me consagrar, e aí vocês me mandaram muitas perguntas, e aí o que que eu pensei? Em vez de responder lá no Instagram, que acaba sumindo, falei assim, eu vou fazer um vídeo mesmo, explicando pra essas pessoas como funciona a consagração, o que é a consagração, por quê, gente? O meu objetivo também, né, é ajudar que vocês também se aproximem mais de Nossa Senhora, né? Eu me consagrei, e hoje eu quero que você também se consagre, eu quero que você aí que tá me assistindo, também se decida consagrar. E pra isso, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, que precisam ser solucionadas, então pra quem não assistiu o último vídeo, eu já peço que vocês vão lá, assistam, porque tá muito lindo, é o vídeo da minha consagração, eu cantando, né, pra Nossa Senhora, uma música que foi composta pela minha mãe, eu mostrei o meu dia, como é que foi, então foi muito divertido, foi um vlog muito gostoso de fazer, eu me diverti muito de fazer mesmo, e foi muito bom também, né, porque ficou registrado um momento tão importante na minha vida, que foi a minha consagração. Bom, eu vou contar aqui pra vocês, eu superei 13 perguntas hoje pra fazer aqui pra vocês, e dentre essas perguntas estão algumas mais práticas, e algumas perguntas um pouco mais teóricas, que eu vou ir respondendo aqui pra vocês, e eu espero muito, muito, muito que ajude cada um de vocês. Vou pedir antes da gente começar que você já se inscreva no nosso canal, pra nos ajudar, que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. E você curta esse vídeo se você gostou, se você ainda tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder você. Também peço pra você já ir lá no nosso Instagram, Sabedoria Underline Católica, pra você conhecer, né, caso você não conheça. Bom, gente, é isso, vamos começar. Primeira pergunta é uma pergunta, né, que todo mundo praticamente fez, né, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta, e muita gente me mandou, né, e a pergunta que mais teve foi, o que é a consagração? O que é isso? Eu nunca vou falar o que que é, né, então a primeira pergunta é essa. O que é a consagração? Bom, a consagração, gente, é uma maneira da gente se entregar totalmente a Jesus Cristo, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora é o melhor instrumento e o melhor caminho que a gente pode ter pra que a gente chegue mais perto de Jesus, pra que a gente alcance mais Jesus. Então, Nossa Senhora é um instrumento, é um caminho. E, segundo São Luís Maria Grinhão de Montfort, é o melhor caminho. Aqueles que tentam, por seus próprios méritos, por seus próprios esforços, chegarem a Jesus Cristo, sofrem muito mais do que aqueles que se entregam inteiramente por amor a essa mãe bondosa, e que ela leva, né, as nossas ações, as nossas vontades, ela molda o nosso ser pra que nós cheguemos mais rapidamente e mais eficazmente, né, a Jesus Cristo. Então, ela realmente nos molda, ela nos transforma. E tudo isso, claro, também depende da nossa entrega diária a ela. Então, assim, a consagração é a formalização ali de que você agora é todo de Maria, e que você se coloca nas mãos dela pra que ela te leve a Jesus. Pra que ela, gente, se aconchegue no seu coração, e quando Jesus vier fazer morada por meio da Santíssima Comunhão, quando o Espírito Santo descer sobre você, ele se sinta ali em casa. Pra que Jesus queira ficar com você no seu coração, pra que o Espírito Santo queira permanecer em você. Por quê? Porque o perfume de Maria que vai estar exalando em você, vai ser tão grande, vai ser tão perfumado, que o Espírito Santo vai querer fazer morada, porque ele é o seu esposo, né. Então, assim, é uma maneira da gente chamar o Espírito Santo, chamar Jesus mais perto de nós, né, Nossa Senhora é o melhor instrumento. E tudo isso, gente, estou falando aqui com base no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Verde. A consagração, ela foi aqui oficializada, né, criada aqui, pelo São Luís Maria Guilhão de Monfort. O São Luís, gente, é um santo aí maravilhoso da igreja, que escreveu esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Verde. Nesse livro, ele vai explicar todos os motivos pelos quais você deve se consagrar, o que é uma verdadeira devoção, ele faz várias analogias, ele explica a importância de Nossa Senhora. Você é um antes de ler esse livro e você é outro depois de ler. A sua devoção à Nossa Senhora é um antes de ler e é outro depois de você ler. Porque você começa a entender a importância de Nossa Senhora e o papel de Nossa Senhora em todas as partes da nossa vida, né, e de tudo, todas as coisas que Jesus fez, ele quis fazer com a ajuda da Santíssima Virgem. Então, assim, é realmente um livro muito edificante, né, para a nossa vida espiritual. E você vai ler ele, você vai ser um antes e um depois. Bom, esse livro, né, ele, você vai ler ele até a página 170, aproximadamente. Depois disso, ele começa aqui a nos dar a fórmula da consagração. Então, ele vai fazer uma preparação, né, esse livro não só é um tratado, né, escrito porque você deve se consagrar, mas também a própria consagração está neste livro. Então, você vai encontrar aqui no final todas as orações, tudo que você tem que fazer cada dia. Então, ele está tudo explicadinho aqui, ele vai te contar como você realmente deve fazer para se consagrar. Então, esse livro, gente, é o mais importante da consagração à Nossa Senhora. Essa consagração que nós estamos falando é a do método de São Luís Maria Grignon de Monfort, um método muito tradicional, clássico da igreja, que muitos santos, muitos padres recomendaram e continuam recomendando dia após dia. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho para falar para vocês, é que esse livro foi escondido por muitos anos. E escondido pelo demônio, gente. Ele até profetizou. O São Luís tem uma passagem aqui no livro, né, tem uma parte no livro que ele fala, assim, que esse livro seria escondido por muitos anos, pelo demônio. Mas que depois Nossa Senhora pisaria na cabeça desse demônio. E que ele, esse livro, poderia ser propagado, né, cada vez mais. E hoje ele é propagado cada vez mais. E ele realmente ficou escondido por um tempão. Ele foi encontrado num lugar, assim, uns papéis, assim, só. E eles descobriram esse tesouro, né. Ele foi realmente muito escondido, mas agora foi encontrado. E a gente realmente tem que se dedicar e se consagrar a Nossa Senhora. Porque esse livro aqui é um tesouro que a gente tem nas nossas mãos. Segunda pergunta. Bom, gente, agora explicando um pouco, realmente, do método da consagração. Você tem que ter lido todo o tratado pra que você possa se consagrar. Então, o primeiro passo da consagração, né. O primeiro passo, na verdade, eu digo que é a decisão. Porque você precisa se decidir e se consagrar, né. Eu acho que isso é o mais importante. Você ter um amor à Virgem Maria e querer se consagrar. Aí você vai ter que ler todo esse livro, né. É um requisito pra que você se consagre. Aí você vai se preparar. Como que é essa preparação? A preparação é mais ou menos ali 33 dias. Exceto os domingos, que dá mais ou menos ali 30 dias, né. Por isso a gente fala 33, mas a gente não faz nos domingos. Mas é o seguinte. Você vai fazer 12 dias de preparação pra se livrar do espírito do mundo, né. Pra se desprender do espírito mundano, de todas essas coisas que a gente tem vivido no mundo, né. Então é um desprendimento desse mundanismo. Depois que você fez esses 12 dias preliminares, você vai começar a se consagrar mesmo. Aí na primeira semana, você vai ganhar o conhecimento de si mesmo. É uma semana de autoconhecimento. Você vai passar ali pra se conhecer, né. Quem eu sou? Qual é a minha posição? Quem eu... Eu em relação a Deus, né. Qual é o meu lugar? Você vai começar também a pensar ali em quais são todos os pecados que você cometeu durante a sua vida inteira. Porque depois você vai ter que confessar e fazer uma confissão geral. A confissão geral é quando você fala tudo que você fez na vida inteira. Então, por mais que você já tenha se confessado, né. Essa confissão geral é pra você realmente lembrar de todos os pecados. Confessar novamente todos os pecados desde a sua infância. Então, essa semana do autoconhecimento é importantíssima por isso. Então, você vai refletir sobre os pecados da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, né. E tudo mais. Aí depois, na segunda semana, você vai adquirir o conhecimento de Nossa Senhora. Então, vão ter vários textos pra você ler. Você vai conhecer Nossa Senhora. Tudo isso, gente, unido a algumas orações que você vai ter que fazer. Por exemplo, Avemaris Estela, Vene Creator, que é o Vinho Espírito Santo. Você vai ter que fazer algumas ladainhas. Cada semana tem aí uns requisitos e algumas leituras, né. E algumas orações pra você fazer. E por último, na última semana, na terceira semana, você vai adquirir o conhecimento de Jesus Cristo. Então, você vai ler várias passagens. Você vai realmente buscar conhecer Jesus Cristo, que é o final dessa consagração, né. O objetivo final. Então, você passa por você. Se conhece. Conhece. Conhece a Virgem Maria, que é o instrumento. Conhece o final, né. O objetivo final, que é se aproximar de Jesus Cristo. Então, é isso. É assim que eu me preparei. Terceira pergunta. O que é preciso para ser consagrado? Eu entendi essa pergunta como requisitos. A pessoa quer saber o que ela precisa, né. Tipo assim, quais são os requisitos que ela precisa pra se consagrar. Quais são, gente? Como eu já falei aqui, o primeiro requisito, e mais, acho que, óbvio de todos, é realmente você desejar se entregar à Santíssima Virgem. Um desejo por ser totalmente dela. Um desejo por se entregar a Jesus Cristo pela mão dela. Então, assim, a primeira coisa é essa. Você tem que ter esse desejo, esse amor à Virgem Maria. Já tem esse desejo? Então, já tem praticamente tudo, né. Aí, os próximos passos são algumas questões mais técnicas, mesmo aí, do... Mais práticas, mesmo, da própria preparação. E, realmente, algumas coisas que você vai ter que se abdicar e renunciar. Bom, um outro requisito é que você esteja em estado de graça no momento que você fosse se consagrar. Ou seja, você tem que ter se confessado, que é a confissão que eu falei agora há pouco, geral. Então, você tem que ter realizado essa confissão. Você tem que se preparar, você tem que ter lido o livro, né. Então, você pode ler o livro tanto antes, algum tempo antes, quanto você também pode ir fazendo a preparação e a leitura do livro simultaneamente, né. É mais puxado, porque você tem que se programar pra ler o livro certinho, nos 30 dias. Mas é possível, eu fiz isso, então é possível, né, dá pra fazer. Mas, realmente, você tem que saber que tem que se preparar bem. Quarta pergunta. Como saber o chamado à consagração? Gente, todos somos chamados a se consagrar. Todos somos chamados, né. Não existe isso. Ah, você sentiu um sinal do céu, você viu Nossa Senhora. Gente, não. Tá, não foi nada mirabolante, assim. Eu sempre fui muito tocada pela Virgem Maria. Nossa Senhora já realizou grandes coisas em minha vida. Eu sinto a presença dela há muito tempo. E eu sempre quis, mas eu tinha um certo medo. E eu sei que a maioria de vocês também tem. Ah, mas eu vou ser escravo de Maria, vou me consagrar totalmente a ela. Ai, que medo. A gente sente esse medo. Mas se você já tem esse desejo, né. Se você vai surgindo esse desejo em você. Se você ama a Nossa Senhora, sinta esse chamado. Você já tá sendo chamado. Se você é um pouco devoto da Virgem Maria, você já é chamado. Todos somos chamados. Então, assim. Não fique achando que quem se consagra é, nossa, mirabolante. Aquela pessoa lá, eu acho que é assim. Ela se consagrou porque ela é santa. Porque ela... Não, gente. Todos nós, todos somos gente como a gente, né. Então, assim. Não existe isso, né. Então, todos somos chamados. Todos devemos buscar essa consagração que é maravilhosa. E dá grandes frutos, realmente, na nossa vida. Quinta pergunta. Você fez durante a missa ou depois? Bom, eu fiz depois da missa. Existe o caso de você fazer durante a missa, né. Especialmente se você frequenta alguma paróquia de alguma Nossa Senhora específica. E você for fazer no dia dela. Geralmente, já tem um momento separado pra isso. Que o padre mesmo faz. Mas se você não for na paróquia dessa Nossa Senhora. Independente de onde você estiver. Você pode realizar, sim, depois da missa. Tranquilamente, né. Igual eu fiz. Eu fiz ainda com a presença do meu parco, né. Mas você pode realizar aí depois da missa. Sexta pergunta. É preciso o padre assinar? Então, já entrando nesse tema. Não necessariamente, tá, gente. Assim, é interessante que você tenha um testemunha. Você pode pedir pro seu paro, pro seu vigário, pro seu padre. Mas se não for possível. Se ele não puder, por algum motivo. Não tem problema. Isso não anula a sua consagração. Isso não impossibilita a sua consagração. Então, se você quer se consagrar. Não conseguiu falar com o padre. Já tá chegando. Acabou a missa? Vai lá. Se consagra. Faz a leitura da fórmula. E pronto. Você tá consagrado. Não tem a necessidade da presença. E nem da assinatura. Mas é lógico que isso é muito legal. Muito interessante. Se você conseguir. Ótimo pra você. Sétima pergunta. É com uma turma ou individual? Gente, depende. Pode ser feito com uma turma. Pode ser feito individual. Como eu falei. Aqui, nesse livro. Já tem, né. Tudo que a gente precisa, praticamente. Pra se consagrar, né. Tem as orações. Tem o cronograma. Então, o livro já é bem completo. Mas, de qualquer forma. Se você quiser, realmente, aí. Ter um grupo pra se consagrar. É muito bom. Porque tem partilha. As pessoas vão te enviando tudo o que você tem que fazer. Então, é muito mais fácil. Também, né. Tem aí uma facilidade maior. E tem também como você fazer, talvez, aí. Em alguma paróquia. Talvez você encontre em alguma paróquia. Tem possibilidade de estar fazendo presencial. Existem. São poucas. Mas, existem. Então, se você quiser procurar e ir atrás. Procure se informar. Oitava pergunta. Somente mulheres podem se consagrar? Esse foi um moço que me fez essa pergunta. E eu achei curioso. Porque, assim. É mais comum você ver mulheres se consagrando. Mas, não. Por incrível que pareça. Por mais que você, talvez, não conheça muitos homens, né. Que tenham se consagrado. Sim. Os homens devem se consagrar. Não só podem. Como devem se consagrar. Né. A Virgem Maria é mãe de todos. Ela não é mãe das mulheres apenas. E as virtudes de Maria não é só. Não são só virtudes femininas. Mas são virtudes da humanidade, né. Então, assim. A consagração não é limitada a um grupo de pessoas. Ela é geral. Maria é mãe de todos, né. Então, você aí. Homem que está. Que tem desejo de se consagrar. Que quer se consagrar. Fique tranquilo. Você pode. E já vai atrás disso. Já busque isso. Com certeza. Nona pergunta. Como entender a frase escravo em Nossa Senhora? Muita gente, às vezes, fica com o pé atrás. Pensando. Nossa. Mas escravo. Escravo é uma palavra meio pejorativa, né. Meio não. Totalmente pejorativa. Porque a gente já associa a escravidão. Escravidão nunca foi algo bom. Mas. Essa escravidão. É uma escravidão de amor, gente. É uma escravidão de amor. Porque você se entrega totalmente. A vontade dela. Se ela quiser que você faça isso. Você vai fazer. Se ela quiser que você faça aquilo. Ela vai conduzir a sua vida. Ela vai conduzir a sua vida. É uma servidão total. É uma escravidão. Escravidão no sentido de você se entregar completamente. Você depositar toda a sua confiança. Você não duvidar. Você se rebaixar aos pés de Maria. Por isso a gente fala com a escravidão. Por isso a gente utiliza uma cadeia. A cadeia é sinal de que você está comprometido com essa escravidão. Você é comprometido com a Virgem Maria. Eu sou dela. E o que ela quiser fazer de mim. Tudo que eu tenho. Tudo que pertence a mim pertence a ela. É nesse sentido mesmo. Essa frase. Décima pergunta. Qual dia me consagrar? Tem que marcar? Você pode se consagrar em uma data mariana. Em alguma festa mariana. Em um dia de alguma Nossa Senhora. Você pode se consagrar. Eu me consagrei, por exemplo, em Nossa Senhora da Assunção. Mas você pode se consagrar em qualquer dia que você quiser. Desde que seja uma data mariana. Então, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Desatadora dos Nozos. Tem muitas possibilidades ao longo do ano. E você pode estar escolhendo alguma Nossa Senhora que você tenha devoção. Ou se você estiver muito desesperado e quer se consagrar logo. Pode se consagrar na próxima data de Nossa Senhora. Que dê pra você se preparar. E se você quiser renovar o ano que vem. Você pode renovar pra outro título. Então, fique tranquilo. Nossa Senhora é a mesma. A gente aí pode se consagrar o título que a gente quiser. Não tem que marcar, tá? Fique tranquilo. Como eu falei. Você vai lá. Depois da missa. Faz a sua consagração. Leva o papel com a fórmula. Inclusive, a fórmula está aqui. Então, tá bem tranquilo. Décima primeira. Onde comprar a cadeia? Bom, ó. Vou mostrar aqui a minha cadeia pra vocês bem rapidinho. Eu já mostrei no outro vídeo, né? Aqui, ó. Essa cadeia é da Gladys Religiosos, gente. A minha é de lá. E vocês podem estar adquirindo lá. Ela é muito baratinha, gente. Eu acho que tá por volta de 12, 13 reais. E ela é de aço mesmo. Não pretége a nada, né? Eu tomo banho com ela e tudo mais. Então, assim, vale super a pena. E tem alguns títulos de Nossa Senhora. São muito lindas essas cadeinhas. Eu recomendo 100% que vocês adquiram a cadeia lá na Gladys Religiosos. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Décima segunda, penúltima pergunta. Como foi e está sendo a sua experiência? Achei legal deixar por último essas perguntas aqui mais pessoais. Ó, a minha experiência tá sendo maravilhosa. Tá sendo muito boa mesmo, assim. Eu já percebi muito, muito, muita diferença no meu dia a dia. Nossa Senhora é mais presente. Ao longo do dia, tudo que eu faço, eu entrego pra ela. E é diferente mesmo, né? A gente começa a se dar conta de que a gente tem agora uma mãe que tá do nosso lado. E que tá guiando todos os nossos passos. Então, assim, até na hora de falar, de expressar tudo que eu falo, né? Seja no live, seja aqui falando com vocês. Eu já tô percebendo que não é mais eu que falo. É sempre, eu sinto sempre uma presença, né? Eu sinto sempre uma... Olha, eu já fico até emocionada. Mas eu já sinto até uma... Que quem tá conduzindo sempre a minha fala, quem tá conduzindo o meu pensamento é a Virgem Maria, não sou mais eu. Então, assim, eu sinto muito mesmo que ela está tomando conta de toda a minha vida. E isso aconteceu principalmente depois que eu me consagrei. E grandes coisas também vão acontecendo, gente. A gente vai conseguindo melhorar ali na busca por uma vida santa. Então, assim, tá sendo maravilhoso. Faz uma semana e meia, eu acho. Mas... Não, uma semana eu acho que faz. Que eu me consagrei. Mas já tá sendo tão... A gente já percebe muito, muito mesmo. As diferenças e as qualidades que isso nos proporciona. E por último, gente. Décima terceira pergunta pra gente finalizar esse vídeo. Conselhos... A pessoa pediu conselhos e orientações pra quem quer se consagrar. Eu acho que eu vou finalizar com uma reflexão que eu acho que cabe muito. E que é muito importante. Que eu já até comentei no último vídeo, mas eu acho que nunca é demais. Gente, você que está começando a querer se consagrar. Que tá surgindo um desejo. Não demora. Não adia isso, tá? Meninas novinhas, tem 14, 15 anos. Busque amadurecer um pouquinho mais. Vamos conhecer um pouco mais. Mas não demorem também. Vai buscando uma direção espiritual com algum padre. Então assim, a minha palavra de hoje e orientação pra quem aí quer se consagrar. Se consagre. Essa é a palavra. Porque quanto mais você ficar adiando isso, mais você vai adiar. Então para com isso de adiar. Muda hoje. Converta-se hoje. Queira viver isso hoje. Queira a presença da mãe hoje. Queira se entregar totalmente a Jesus por ela hoje. Queira isso hoje. Porque nós só temos o hoje, gente. Por mais que a gente consiga imaginar o amanhã. Lembra do passado. Mas o que acontece está no agora, está no hoje. Se você já decidiu isso. Se você está prestes a decidir. Decida agora. Se você não se decidiu. Decida agora. Esse é o momento. E o primeiro passo que você pode fazer. É realmente já começar a ler o livro. Ou então se você não tem. Adquirir. Ou então conseguir um PDF. Inclusive se alguém precisar do livro. Tem na minha livraria. Segredoria Católica. Vou deixar o link na descrição. Mas de qualquer forma é isso. Comece hoje. Tome o primeiro passo hoje. Para de demorar demais. E ficar pensando. Mas eu sou muito miserável. Eu sou muito pecador. Toma mudança de vida hoje. Mudança de vida hoje. Se você está impossibilitado por algum motivo. Ah não. Agora infelizmente eu não posso me confessar. Que eu estou com um. Eu estou cometendo algum pecado. Eu estou em pecado. Mudança de vida hoje. Decida-se mudar de vida hoje. Né. Decida-se pela santidade. E por buscar Nossa Senhora na sua vida. Hoje. Tá. Essa é a palavra. Pare de protelar isso. Pare de adiar isso. Decida-se hoje. Decida-se agora. E bora se consagrar. Que a Santíssima Virgine está te esperando. Eu tenho certeza disso. Ela está me falando isso. Ela está te esperando. Eu tenho certeza disso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Peço que vocês compartilhem. Porque se vocês compartilharem. Mais pessoas podem se consagrar. Mais pessoas podem se entregar à Virgem Maria. E aumentar esse exército de Maria. Porque nós somos o exército de Maria. Então. Eu peço para vocês. Essa ajuda de coração. Que vocês divulguem esse vídeo. E que Deus abençoe todos vocês. Que Nossa Senhora cubra com o manto dela. A vida de vocês. Todos os seus problemas. As suas alegrias. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Pera só um minuto. Que está passando um bombeiro aqui. Até o próximo vídeo. Eu espero você. Quarta-feira que vem. Se você não se inscreveu. Aqui embaixo. É só se inscrever. E é isso. Um beijo para você. E tchau. Fica com Deus. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.